O moçada, oi que belezinha tem coadertas Olha aqui Pimentinha aqui na casa da minha mãe com a mente amarela Com o marido para lá, olha que beleza Pimentinha que tinha ninguém mais, olha a cara galera Na casa eu nem tava sem pimenta Aí eu disse que na minha mãe tinha pra trazer ela aqui Agora que tava lá em casa, né Falei vamos levar aí, vale beleza Aí o que que eu fiz? Falei pra ela do que eu tava sem, ela tava com amortinha, tá levando, né E depois eu tava plantando ela em casa E eu mostro pra vocês onde que eu vou plantar Eu tô utilizando lá, né Fazendo planta de caprichado lá Pra produzir bastante Olha aqui Show, show, show Vocês conhecem a região que vocês tem? Olha aqui Fala rapaziada bonita do meu canal, acabando de chegar em casa pessoal e agora eu vou mostrar para vocês o que a gente vai gastar aqui para a gente estar plantando nosso pezinho de pimenta para você que é novo e não me conhece ainda, meu nome é Fabiano, seja muito bem-vindo ao nosso canal, é um prazer tê-lo aqui e para continuar acompanhando nossos conteúdos basta você se inscrever e ativar o sininho e todas as notificações, valeu galera, bora lá, muito bem, meus ingredientes já estão aqui atrás, a minha mistura que eu vou estar fazendo aqui para a gente estar plantando, meu pezinho de pimenta está ali, já consegui arrumar um vaso aqui, então agora nós vamos para o plantio que eu vou estar mostrando para vocês como fazer, pessoal, então o que a gente gasta aí basicamente para fazer um plantio aí de um pezinho de pimenta aí, primeira coisa o local, vou plantar num vaso, eu tenho esse filtro aqui antigo, aqueles filtros de barro que está parado aqui e a gente vai estar fazendo a utilização dele aí para estar colocando o pé de pimenta plantado nele, você pode estar plantando em vaso, isso aqui serve para quem mora em apartamentos, lugares fechados né pessoal, lembrando que ele precisa de luminosidade né, você tem que deixar no lugar claro, ou você pode estar plantando direto no terreno aí na sua horta, o meu que eu não vou plantar por causa das galinhas, pode ser que elas queira comer minhas pimentinhas aqui né, então não vou por, o produto que a gente vai estar utilizando aqui pessoal, é um plantio que eu vou mostrar para vocês aqui, é um plantio caprichado para ela desenvolver muito bem e ter uma boa produção, beleza, primeiro item, tenho aqui meu vaso né, que eu vou colocar no vaso, a mudinha está aí ó, bonitinha, olha para vocês verem que show, já carregadinha, isso aqui é pimenta com marido parar, para quem não conhece, aqui nós estamos aqui com esterco bovina, esterco de gado, e de cá outra porção de terra, que eu fui ali e tirei no meio do meu milho ali, uma terra já boa né pessoal, terra que já tem bastante nutriente nela, e agora vou estar fazendo a mistura aqui, e mais o que que eu utilizo pessoal, todo plantio meu eu coloco isso aqui ó, isso aqui é um NPK, mais propriamente falando aí, um fósforo né pessoal, eu plantei meu milho com ele, várias culturas que eu utilizo, eu coloco fósforo, fósforo é indispensável, principalmente desenvolvimento radicular da planta, e toda planta vai muito bem quando você coloca fósforo pessoal, mas como eu disse, caso você não tenha aqui ó, você não tenha disponibilidade desse produto, dessa dubinha aqui ó, você procurar e talvez você ache em casas agrícolas aí, pequenas quantidades para você estar comprando, caso não tenha, utiliza apenas aí o esterco bovino e a terra né, esterco bovino é indispensável, esse aí não dá para você plantar sem, bora lá então? E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí Transplantada, prontinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí